Muito obrigada. Vamos lá? Estamos aqui com o nosso presidente, Silvio Assis, que vai nos contar. Silvio, você já gravou aquela música do final do ano? Já, já gravamos. Canta um pedacinho aí pra gente pra ver se você decorou. Mas é assim, capela mesmo? É, capela, é capela. Nascemos com o compromisso de um mundo melhor. A sua visão se tornou o nosso olhar principal. Aê, aê. Obrigada, chefe. Você decorou a música, Andrei? Não, não, não. Eu sou muito ruim nisso aí. Eu só gosto do jeitinho dela, porque eu sou goiano. Ela tem um espírito meio assim de música sertaneja, né? Assim, que eu tô apegada. Uai, mas nem o final. Seja Fata Online e... Não, não. É ruim, 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 é ruim. Completamente desafinado. O Sérgio Grito tem uma boa voz, sabia? Você decorou a música do Fata Online do final de ano? Uma parte. Uma parte eu decorei. Não é que ela seja a Fata Online? Ihhh, na verdade é só o ihhh. Tales, meu amigo, você decorou a música? Não, decorar eu não decorei não. Agora eu sou bom de recitar, tô com ela escrito aqui ó. Nascemos com o compromisso de um mundo melhor. E a sua visão se tornou o nosso olhar pra esse mundo. Nossa, incrível isso, ele é incrível isso, ele é incrível isso, ele é um bom decorador. Decorador. Você decorou? Sim, mas eu vou cantar só o finalzinho. Seja fato online. Assim não vale, assim não vale. Não vale, tá esperto demais. Ó, aqui a galera do comercial e da economia, né, e de Brasília, sabem a letra toda e vamos colocar todos pra cantar. Vamos lá. Olha a técnica, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai começar de novo, vamos lá. Nós temos um compromisso de um mundo melhor. A sua visão tornou nossa realidade final. A cada um que um novo fato, a cada um com uma nova missão, de ver se a verdade refeja o ponto de uma bênção. E venha o ano novo, trazendo a esperança, e de uma vez mais, nós fazemos a missão. Viva Vem Mais! 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 Seja bem editado, seja bem informado, deixa o que já faltou mais. Ó, a galera aqui sabe, a galera aqui sabe. Agora nós estamos aqui na editoria de esportes com nosso amigo Vinícius Dórias. Vinícius Dória. Para, volta. Dória. 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 Agora nós estamos com nosso editor de esportes, Vinícius Dória. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Você decorou a música? Ó, a música tá aqui, ó, na ponta da língua, mas não vou cantar ainda não. Deixa pra gravação do clipe que vai ficar legal. Muito obrigada. Agora vamos ali no nosso editor-chefe. Agora, chefe, você decorou a música do Fata Online? Nascemos com o compromisso de um mundo melhor. Aê, ó, tá vendo? Esse daqui não é chefe à toa, sabe tudo. E aí, você decorou a música do Fata Online? Olha, eu confesso pra vocês que eu tenho um problema muito sério de decorar a música e nome de cantor e compositor. Portanto, eu me lembro só do finalzinho, que fala, é Fata Online, só. O que importa é isso, é Fata Online. Foi Fata Online em 2015 e vai ser em 2016, como eu espero que seja por muitos e muitos anos. É, não, não, Clóvis, não, as pessoas estão aqui, mas que daqui a 20, 30, 40, ele continue fazendo esse papel importantíssimo que ele faz pra sociedade, pra sociedade não só de Brasília, mas pra sociedade do país inteiro, na sua área de política e na sua área de economia. Parabéns, não só pra Brasília, mas pra todos nós. Decorou a letra da música do Fata Online? Nascemos com o compromisso do mundo melhor. Vamos juntos, vamos juntos. Lá, 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 lá. Esse lá, 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 das redes sociais ela tem um recadinho pra você gente o nosso compromisso em 2016 é levar a informação até você em todos os lugares então baixe o nosso aplicativo e também siga a gente nas redes sociais facebook twitter instagram youtube periscope snapchat ou seja qualquer lugar que você vá a informação estará lá pra você seja bem informado seja pato online